Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldo Bezerra, mais uma vez estamos aqui através da TV Social Media essa parceria que está dando certo com a Unição Idiomas, trazendo para você uma aula bacana de conversação em inglês uma aula onde você pode realmente aproveitar o máximo, fazer o download do vídeo e aproveitar todas as descrições fonéticas, a conversação, todo o diálogo para poder praticar e realmente utilizar uma ferramenta essencial nessa etapa que o Brasil está vivenciando, nesses novos desafios no mercado de trabalho Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, você que trabalha na área de turismo você que realmente pretende despontar no mercado de trabalho é essencial que se tenha um segundo idioma e a língua inglesa é uma das línguas mais utilizadas nesse contexto de globalização e nessa aula 2, como iniciar uma conversa Iniciando a conversa, Starting the Conversation Estamos aqui há duas semanas We've been here for two weeks Você custou daqui? Did you enjoy here? Você está sozinho? Are you by your own? Estou com minha família I'm with my family De onde você é? Where are you from? Eu sou de... I'm from... Onde você está hospedado? Where are you staying? Espero voltar a vê-lo em breve I hope to see you again soon Que lindo dia What a great day Que tempo horrível, não acha? It's a awful day, isn't it? É isso aí Vocês viram então essa conversação? Belas dicas para se iniciar uma conversa Então você vai chegar Abordar alguém Lógico Amigavelmente Numa boa Conversando E iniciar então Com uma dessas dicas aí Você vai praticar Anota tudo E nessa parte agora Vamos praticar Let's practice O vocabulário E as palavras que encontramos Nessas conversas Vamos lá Então Vocabulary Nós temos as seguintes palavras How long? Quanto tempo? Have been? Tem estado? Tem sido? Esteve? Está? We've been? Nós estamos? Temos estado? For? Por, para, a To? Dois, duas Weeks? Semanas? Did? Auxiliar usado para fazer perguntas no passado Enjoy? Gostar? Curtir? By By Por On Conta Conta própria Sozinho With Com Family Família Where? Where? Onde, aonde, para onde From 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 De Procedência Stay Ficando Permanecendo Também tem a ideia de hospedado Hope Is in it Is in it Is in it Is in it? Is in it? Não é Não é Interrogativa negativa Seis dúvidas mais algumas dicas bem legais para que você possa praticar o seu inglês, ok? Então, é isso aí. That's all, Fox. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado pelo seu carinho. Até o próximo encontro. Bye, bye.